Eu sou o presidente do GTPS, produtor rural no Mato Grosso também, onde a gente participa do movimento chamado Liga do Araguaia no Médio Araguaia Mato Grossense. Pela Liga do Araguaia, a gente teve uma experiência interessante com o geomonitoramento, que foi em parceria com a Grotus. A gente desenvolveu um modelo de mensuração de emissões de gases do efeito estufa da pecuária. A gente foi chamado pela AgroScience para fazer um projeto para neutralizar 500 mil toneladas das emissões olímpicas. E o estudo, eles criam um projeto em pecuária. Então o estudo foi a partir de um solo degradado. E no período de quatro anos após a intensificação desse solo, a gente ia acompanhando o balanço de carbono desse solo, como que um solo bem manejado, com investimento, com tecnologia, com gestão, ele pode ser carbono neutro, pode ser até capturador de carbono, se você entrar com sistemas de integração labora-pecuária, plantio direto, integração com floresta. Então existe assim, a questão do carbono e da biodiversidade, são dois diferenciais que o Brasil tem, que a tecnologia pode encontrar soluções para a gente perpetuar essa conservação. Tirar essa conservação de uma discussão ideológica, onde estão pessoas tentando, dos dois lados, entrando com informações meio atravessadas, tentando manipular a opinião pública, e a gente através de dados reais, de já o monitoramento, de a gente primeiro mensurar essa biodiversidade, depois precificar ela, e a gente vender os serviços ambientais prestados pelos biomas. Então quer dizer, hoje o Brasil está sendo explorado, as nossas florestas, nossos biomas prestam serviços ambientais gratuitos para o mundo, e as pessoas que acusam o Brasil não são as mesmas que poderiam estar pagando. Então por isso a gente precisa criar uma mobilização mundial, precisamos entrar, tentar chamar a atenção do mundo para isso. O Brasil quer conservar, quer manter essa cobertura vegetal nativa, de mais de 63% que nós temos, a gente precisa ser reconhecido, a gente precisa ser valorizado, quer dizer, vamos calcular os serviços ambientais das nossas florestas, se eles são importantes para o futuro da humanidade, eles têm que ser valorizados, têm que ser precificados, e o Brasil deveria estar recebendo recursos por esses serviços ambientais. Então um país pobre como o Brasil em desenvolvimento, não tem condições de monitorar, é cara essa conservação, quer dizer, tem um custo ambiental, tanto para o produtor rural quanto para o Estado brasileiro. como a gente reverter esse custo em ganho, como transformar isso em valor, como transformar a biodiversidade em DNA do povo brasileiro e em orgulho nacional. Eu acho que tem uma solução surgindo aí através das startups, do monitoramento das novas tecnologias, que na minha visão pode solucionar isso de uma forma definitiva, tirar isso da discussão ideológica e trazer para a realidade, para a prática, para informações reais. Sobre o balanço de carbono com o agroturso, a gente desenvolveu uma metodologia por satélite de medir as emissões das pastagens. De acordo com o grau de degradação das pastagens, a gente tem uma emissão equivalente. Então, quer dizer, a questão do carbono é outra oportunidade para o Brasil. Além das nossas florestas, seria um estoque de carbono que não está indo para a atmosfera. Os sistemas produtivos também podem ser carbono neutro, capturadores. Então, tudo que o mundo acusa o Brasil, a questão de desmatamento, a questão de carbono, eu vejo como oportunidades para o Brasil. Não é todo o país que pode ter mais de 63% do território com vegetação nativa. Não é todo o país que é tropical como o Brasil, que pode ter duas safras no ano, que pode ter integração lavoura-pecuária, plantio direto, integração com floresta. Quer dizer, isso tudo para nós é oportunidade. Agora o mundo tem que parar de acusar de dar pito no Brasil e ajudar o Brasil a conservar a biodiversidade, criando um mercado de pagamentos de serviços ambientais, criando um mercado de crédito de carbono. Assim, os líderes, verdadeiros líderes mundiais, poderiam ajudar o Brasil, para o Brasil poder ajudar o mundo nessas duas crises de segurança alimentar, produzir mais alimento e a crise de mudanças climáticas, que é a questão do carbono, da conservação. Apoio 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 Legenda Adriana Zanotto